Bom galera, beleza? Pessoal, hoje você vai aprender como fazer o rodízio do seu carro, dos pneus do seu carro no caso, né? Vou mostrar pra vocês aqui o passo a passo e vou falar pra vocês por que fazer rodízio do carro. Então acompanha aí que eu vou fazer o rodízio do meu carro, que eu já troquei o pneu e agora eu preciso fazer o rodízio, galera. Primeiro passo, obviamente, você vai precisar pegar a chave de roda. É importante que você tenha no seu carro chave de roda e também o macaco. Você vai entender mais pra frente aí, conforme eu for fazendo. Por quê? Fechou ele. Porque essas são as ferramentas que você vai precisar pra fazer o rodízio. Caso você faça o rodízio, lógico, você pode fazer esse rodízio numa oficina, em algum lugar que tenha, de repente, um macaco hidráulico, alguma coisa. Mas se você vai fazer como eu, usando o próprio macaco do seu carro, você pode fazer também e eu vou fazer aqui pra mostrar pra vocês. Vamos lá. Bom galera, geralmente a chave de roda do carro fica na parte de trás, nem todos os carros, mas a grande maioria é assim. Fica na parte de trás, tá? Então aqui eu tenho a chave de rodas e também o macaco, né? Que é o que eu vou precisar pra poder fazer. Tem até um paninho que eu deixei aqui, ó. Pra poder fazer esse rodízio, tá vendo? Então eu vou precisar do macaco e a chave de roda que já está aqui, olha. Tinha até uma luva aqui, mas eu acho que eu me desfiz dela, tá? Então tá aqui o macaco. Eita, aqui é o que eu vou precisar. Então tá aí, ó. Chave de rodas e macaco. Nada mais que isso. Vamos lá. Pode soltar. Bom, primeiro passo, galera, olha. Eu vou fazer o rodízio dessas duas rodas. Ó, um detalhe. Por que fazer o rodízio dos pneus do carro, galera? O que acontece? Por exemplo, esse carro aqui eu estou com ele há três anos e eu troquei pneu só uma vez. Eu troquei o pneu dianteiro dele e coloquei pneu novo, obviamente. Mas o que acontece? Os traseiros não desgastam. Ó, desde que eu comprei esse carro, o pneu traseiro é o mesmo. E ele ainda dá para rodar um pouco. O problema é que se eu deixar ele aqui, eu, é... Talvez eu tenha problema com ele com relação ao tempo de uso. Por exemplo, só eu já estou com o carro há três anos, mas eu não sei exatamente quanto tempo está esse pneu aqui. Então, pode ser que eu perca ele não por desgaste, mas de repente eu perca ele por tempo de uso. Ele comece a rachar algo do tipo, tá? Então, por isso o rodízio do carro. Por isso que é importante fazer o rodízio. Para quê? Para que você possa gastar o pneu traseiro. Porque, assim, se você não sabe, o pneu da frente ele desgasta mais rápido que o traseiro. Lógico, isso para carros com tração dianteira, mas isso é assunto para outro vídeo, tá? Então, por isso a gente precisa fazer o rodízio. Se não, você vai ficar trocando o pneu da frente e praticamente vai demorar muito. Talvez nunca você troque o de trás, mas tem esse problema. Esse pneu pode passar muito tempo aqui sem desgastar a ponto de você trocar, mas ele vai começar a rachar de tanto tempo que você está usando ele. Eu, como eu falei para vocês, só eu já estou com esse carro há três anos. Então, esse pneuzinho aqui está rodando aqui nesse carro há três anos. Então, por isso a importância do rodízio. E eu vou fazer aqui com vocês agora. Vamos lá. Primeiro você solta as rodas, que é o que eu vou fazer aqui agora. Você pode usar um apoio de pé, como eu vou fazer, olha. Olha. Porque isso aqui está bem apertado, galera. Então, você pode usar o seu apoio de pé. Olha aí. Olha aí. Está vendo? Então, já soltei esse. Vou soltar o da frente agora. Solta os dois antes de levantar o carro, tá? Esse aqui tem uma proteçãozinha. Eu vou precisar pegar uma outra ferramenta aqui. Galera, ele tem aqui uma tampinha antes do... Antes da porca, ele tem uma tampinha. Então, olha. Eu vou tirar ela aqui. Essa aqui, olha. Está vendo? Aquele lá de trás não tem, mas esse aqui tem. Então, vou tirar ela aqui para a gente poder ter acesso ao parafuso. É, ao parafuso. É isso mesmo. Eita, esse aqui está danado. Espera aí que tem uma... Ah, tem uma ferramentazinha ali. Espera aí. Olha, ele tem esse trocinho aqui que é para isso. Olha aí, olha. Que bacana. Se o carro, se tiver alguma coisa assim... Olha aí, olha. Você põe aqui, olha. E eu apanhando igual um besta, né? Pronto. Olha, está vendo? Então, está aí. Já tirei as proteções. Agora, eu vou soltar igual eu fiz lá atrás. Esse pneu aqui também. Olha. Eu uso o pé, pessoal, para não ter que ficar fazendo muita força com as mãos, tá? Então, olha. Eu faço um esforço com o pé e o peso do meu corpo acaba soltando a roda, olha. Está vendo? Olha. Então, está aí. Soltei o de trás. Soltei o da frente. Agora, eu vou levantar o macaco. Então, olha. Agora, pessoal, nós vamos colocar o macaco para quê? Para levantar os dois pneus para a gente poder tirar e fazer a troca, ok? E onde é que você vai pôr o macaco? Olha, geralmente... Espera aí. Vamos lá. Olha, eu vou ver se eu consigo levantar o carro de uma vez só para que eu possa ter acesso e tirar os dois pneus, as duas rodas, ok? Então, olha. Você observa aí. Você observa... Dá aqui a câmera. Você observa que... Geralmente, vai ter um ponto para você colocar o macaco, ok? Você não pode colocar em qualquer lugar da lateral do seu carro. Tem um local certo. Então, o meu aqui, por exemplo, tem aqui o local onde eu posso colocar o macaco. Alguns carros têm uma seta ou alguma coisa de outra cor, amarelo ou vermelho. Então, você não pode levantar seu carro em qualquer lugar, tá? Observa bem isso aí. Então, vamos lá. Vou colocar o macaco aqui. Se o seu macaco for um pouco diferente, mas... Você só lembra desse detalhe aí, certo? Levantei muito aqui. Vamos lá. Deixa eu voltar ele. Aí, 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 aí. Tá. Beleza. Só levantar agora. Tá vendo que tá levantando aqui, olha? Conforme eu vou girando, olha, o carro vai levantando, né? Conforme eu vou girando, o carro vai levantando. Tá levantando a traseira também? Mostra a traseira lá que tá levantando também. Vamos ver se consigo levantar os dois de uma vez só, hein? Como eu falei pra vocês. Lembrando que o freio de mão do carro tá puxado e o carro também está engatado. Eu coloquei uma marcha lá. Coloquei a primeira marcha. O carro não correu risco, pessoal, de se movimentar e, de repente, cair aí no chão, ok? Então, tem essa questão aí também. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tá levantando. Esse aqui já tá quase no esquema. O traseiro tá demorando um pouco mais, mas vamos ver se a gente consegue. Se não, ó, o dianteiro já soltou. Agora vamos ver se a gente consegue o dianteiro, o traseiro também. Se não, eu vou fazer um esquema aqui que vai dar certo também. Vamos lá. O traseiro tá quase no esquema. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou levantar o máximo que eu puder. Bom, o macaquinho tá chegando no máximo, acho que vai dar certo. Olha aí. Bom, pessoal, aqui eu levantei quase que o máximo que o macaco suporta. O dianteiro já tá liberado. Vamos ver se eu vou conseguir soltar o traseiro. Vamos lá. É, o traseiro eu acho que eu não vou... Eu não vou... Deixa eu ver se eu vou conseguir. Então, eu vou tirar aqui os parafusos dele. Ah, tem um detalhe também, viu, galera? Um detalhe de segurança. Ó, geralmente eu faço isso. Se você tem o seu pneu estepe... Se você tem o seu pneu estepe, faz isso que eu vou fazer aqui agora, tá? Você pega o seu estepe, inclusive o meu tá novo, olha. O pneu tá novo. Coloca embaixo aqui, ó. Isso aqui é uma questão de segurança, tá? Por que isso aí, Sérgio? Caso o carro caia por alguma coisa, sei lá, um movimento errado que você faça, o carro não vai cair no chão. Porque eu vou tirar as rodas e vai ficar sem as rodas, ok? Então, isso aqui serve como segurança, caso o carro caia, ok? Então, vamos lá. Eu vou tirar isso aqui primeiro, pra ver se... Mas aqui vai, vai dar certo sim. Então, eu vou deixar só um parafuso e vou tirar o lá da frente. Vou tirar o da frente aqui. Tirar o da frente. E aí, a gente já vai fazer esse rodízio aí, fazer a troca dos pneus, tá? O traseiro vem pra frente e o da frente vai pra trás. Vamos lá. Vai dar certo já aqui, ó. Vai dar certinho, como eu falei pra vocês. Vai dar certinho aqui, olha. Olha aí. Esse aqui já vai sair fora, ó. Soltou os parafusos, pneu, pessoal. Pneu, olha. Chamei vocês de pneu. Ó, soltou os parafusos, pessoal. Se a roda não sair, você dá um toquezinho nela, ó. Pronto, ó. Ok? Adianteiro, ó. Pneuzinho novo, ok? Pneuzinho novo, agora eu vou colocar lá atrás, certo? Então, vamos lá. Vou deixar esse aqui. Que esse, que tá na frente, eu vou colocar aqui atrás, certo? Então, vamos tirar o aqui de trás. Beleza? Ó, que legal. Tá vendo, ó? Então, tá aí, ó. Agora o traseiro, que eu tô rodando com ele há mais de três anos, ou melhor, há três anos. Eu vou colocar na frente pra que ele possa desgastar lá, ok? Então, ó, tá aí, ó. O traseiro, agora eu vou colocar na frente. Cadê a fotógrafa? Você tirou foto de longe, fotógrafa? Tirou? Pessoal, ó. E aqui é muito simples, ok? Aqui agora é só encaixar o pneu. Eu vou encaixar ele aqui. Dá uma olhadinha aqui na furação. E aí você vai colocar os parafusos, ó. Eu apoio aí com uma mão, vou colocar com a outra. Olha aí. Já coloquei o primeiro parafuso. Vou colocar os outros agora. Beleza, ó. Já coloquei dois. Três. Quatro. Olha aí. Agora eu posso levar com a chave, que vai ser mais fácil. Aí, beleza. Dá uma encostadinha. Não precisa colocar muita força agora, que depois... Depois nós vamos apertar, ok? Por enquanto eu só vou encostar, olha. Encostar os parafusos, porque eu ainda tenho que colocar... Vou colocar o de trás, ok? Então, ó. Vou encostar todos. Beleza. Encostei os parafusos. Agora vamos colocar o de trás. Colocar o de trás. Mais, mesma coisa, ó. Encaixa o pneu aqui. Leva um pouquinho. Encaixa aqui no cubo. No disco. Olha aí. Guiou mais ou menos a furação. Mesma coisa, ó. Coloca o primeiro parafuso. Coloca o primeiro parafuso. Ó, você pode apoiar com o pé também, ó. Igual eu fiz. Certo, ó. Apoiei com o pé. Coloquei o primeiro parafuso aí, fica mais fácil, ok? Aí os outros, ó. Ficam mais fáceis, ó. Coloquei o segundo. Colocar os demais agora. Ó, apoiando com o pé lá embaixo, ó. Você pode apoiar com o pé também. Olha aí, pessoal. Praticamente, já finalizei o rodízio de um dos lados, ok? Coloquei o pneu da frente para trás e o de trás para frente. Para que eu possa desgastar o pneu que estava atrás. Vou desgastar ele lá na frente, ok? Para eu trocar ele quando ele desgastar. Igual aconteceu com esse que estava lá na frente, ok? E agora vem esse novo para cá. Então, ó. Mesma coisa. Encosta bem. Encostou, olha. Pessoal, após você encostar aqui, tanto da frente como de trás. Ó, encostou bem. Não balança muito porque o carro pode cair, certo? Que ele está lá no macaco, conforme vocês viram. Agora você tira aqui a segurança. Tira a segurança. E você vai agora baixar o macaco, ok? Agora você pode baixar o macaco aí todo. Porque, basicamente, pessoal, agora a gente precisa somente apertar os parafusos. Isso. A gente não apertou ainda. A gente só encostou, né? Conforme vocês viram. Ó, o macaquinho aqui, ó. Não estou fazendo muito esforço, tá? Só ir girando ele aqui, ó. Que ele vai descendo. Lógico, o seu macaco aí pode ser que seja diferente também, né? Mas esse modelo aqui, olha, é isso. Vou descer todo ele agora. Depois vou dar aquele aperto nos parafusos, né? Com o carro baixo, para não correr risco dele cair. E aí já era, galera. Aí, desse modo, já está feito o rodízio aí no carro, ok? O rodízio nos pneus do carro, né? Para que haja um desgaste... Um desgaste aí, é igual, vamos dizer assim, né? Porque senão esse pneu, como eu expliquei para vocês... Olha aí, já tirei o macaquinho, ó. Chega uma hora que ele libera, tá vendo? Então, deixei ele aqui, galera. Então, para finalizar, agora é só apertar. Cadê a chave? Vou apertar lá de trás primeiro. Vou apertar esse de trás primeiro, ó. Para apertar, galera, você pode usar aquele apoio igual eu fiz para tirar, ok? E aí, olha, ó, apertei, já era. Vou apertar esse aqui. Olha aí, está bem apertado, né? Porque eu poderia apertar com a mão, mas eu posso usar um contrapeso, ó. O peso do meu corpo. Pega mais de longe um pouquinho. Olha, eu encaixei a chave, bem encaixada. Agora eu uso o peso do meu corpo, olha. O peso do meu corpo, olha. Ó, viu? Não precisa tirar sangue também, não precisa apertar até ele estourar. Tem um bom aperto, dá uma conferida com a mão. Beleza, agora vamos apertar o da frente. Mesma coisa, olha. Encaixa bem a chave, usa o peso do corpo. Ó, já era. Vou apertar esse aqui. Olha aí. Já era. Como eu falei, não precisa, ó, dar uma boa encostada. Dá uma boa encostada. Não precisa, pessoal, de repente você subir aqui em cima e ficar pulando, tá? Não precisa disso, olha. Tá? Dê uma boa apertada. Depois confere com a mão. Só para ver se não ficou nenhum meio solto. Detalhe, galera. Eu fiz o rodízio desse lado. Agora eu vou fazer do outro lado, ok? Não vou filmar tudo para vocês, para o vídeo não ficar muito longo, até porque já está longo. Mas aí, eu fiz desse lado o rodízio, coloquei o pneu da frente para trás. Para trás e o pneu da de trás para frente. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, para que haja um desgaste uniforme, beleza? Para que haja um desgaste por igual aí, beleza? Então, é isso. Então, é isso, galera. Olha, só para finalizar. Agora eu só vou colocar lá as tampinhas. Mas é desse modo que você faz o rodízio no seu carro. Vocês viram aí? Eu usei o macaco do meu próprio carro. Deu super certo. Rodízio pronto. Só um detalhe, galera. Depois de você fazer o rodízio dos seus carros, é aconselhável que você faça o balanceamento dos pneus, tá? O balanceamento. Você pode fazer também a cambagem. Mas, principalmente, o balanceamento, né? Uma vez que o pneu que estava atrás veio para frente, o que estava à frente veio para trás. Então, você, se possível, passa num local aí onde a galera possa fazer o balanceamento, beleza, pessoal? Mas está aí. Rodízio pronto. Rodízio pronto e finalizado. E, com certeza, você também vai conseguir fazer aí, beleza? Então, qualquer dúvida, manda aí nos comentários. Tamo junto. Até a próxima. Valeu! E, com certeza, você também vai conseguir fazer aí, beleza?